Fala galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Igor e hoje vou trazer pra vocês aí algumas dicas e novidades que chegaram aí na MIUI 11 juntamente com o Android 10 no meu Xiaomi Mi 9. Agradecer aí ao Rodrigo que tá divulgando o vídeo aí pra gente e vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho que ajuda muito a gente aí a trazer diversas novidades pra vocês. Galera, próxima dica aqui pra vocês, provavelmente vocês devem ter notado aí que os ícones ficaram grandes, as letras aqui nas configurações ficaram com um espaçamento um pouco maior. Vou ensinar vocês que tá mudando essa resolução aí, até deixando mais bonito, certo? A primeira coisa é que vocês vão lá em configurações, em configurações adicionais e opções do desenvolvedor. Se você ainda não é um desenvolvedor, vai ter um link aqui embaixo ensinando vocês como ativar o modo desenvolvedor no Xiaomi Mi 9, certo galera? Então se você ainda não é, vai lá no vídeo, assiste e volta pra cá. É aqui galera, menor largura. O padrão que vem é o 392. Você pode ver que ele vai aumentar, ó. Fica bem grande, 392 que é o padrão. Eu deixei o meu no 449, que eu achei muito bacana. Mas tem muitas outras opções aí do seu gosto. O padrão que é do MIUI 11 é o 420. 420 ele vai ficar igual ao MIUI 10, certo? E você pode ver aí, fechar 480, melhor forma que você gostar, você vai ficar bem pequeno. Eu gostei do 449, ficou um espaçamento bem legal, tanto pra usar no WhatsApp, Facebook e pra leitura. Fica bem interessante. Aí você chegando aqui na opções do desenvolvedor, desenho e menor largura, você consegue tá mudando, galera. Beleza? Fica bem interessante.